Música O governador José Reinaldo Tavares decretou o estado de calamidade pública no Maranhão. A estrutura danificada da ponte do Estreito dos Mosquitos obrigou o governo do estado a tomar essa decisão. O estado de calamidade pública foi decretado nas áreas de saúde, segurança e abastecimento de gêneros e produtos na ilha de São Luís e municípios vizinhos por conta da interrupção do tráfego. O decreto tem vigência de 180 dias. Para evitar o congestionamento que antecede o Estreito dos Mosquitos, policiais federais estão orientando aos caminhoneiros que evitem a vinda para São Luís. Quem já está preso na BR-135 reclama da inépcia dos responsáveis pela realização das obras. Ao longo da BR-135, nos quilômetros que antecedem a capital maranhense, a situação é esta. Centenas de caminhões parados em postos de combustíveis. Os caminhoneiros aguardam a liberação para entrar em São Luís. Este caminhoneiro chegou de São Paulo na última segunda-feira, parado há três dias em Enfim. Estreito dos Mosquitos